Vai querer o leozinho uniforme? Vou, vou sim Fazer a segunda leva Muita gente que não concorda Preciso saber quando vai sair pra eu poder juntar o dinheiro Juntar dois pagamentos aí Nossa, isso deu bom Nossa senhora Mano Cara, mais um pouquinho a Oriana da VW Caralho, da moral Cês viram isso mano A poça matou a mulher antes de comer Não mataram de fogo ainda Meu Deus que isso Tava vendo que cresceu Não é GG